Como fazer sua ex-namorada querer você de volta? Preparando-se para reconquistá-la. Experimente a regra da ausência de contato. Estabeleça um período para não interagir com a sua ex-namorada. Isso inclui ligações, mensagens de texto, redes sociais e encontros. Não inicie conversas e nem responda as mensagens dela. Assim, ambos terão tempo e espaço para se recuperar do término. O período sem contato geralmente dura 21, 30 ou 45 dias. Seja qual for o período escolhido, cumpra-o. A ausência de contato dará tempo suficiente para que vocês dois se curem do término e também para que ela sinta sua falta. Se o término foi conturbado, a ausência de contato fará com que vocês possam se acalmar e resolver os sentimentos negativos. Pare de interagir com ela nas redes sociais. Mesmo que vocês não se falem. Ver as fotos e acompanhar as atualizações da sua ex-namorada são coisas que farão você querer entrar em contato com ela, o que só vai dificultar a situação. Além disso, você talvez veja coisas que não gostaria de ver, como as fotos do novo namorado dela. Se sentir que é necessário bloqueá-la ou excluí-la das suas redes sociais. Faça isso. Não é preciso informá-la sobre as suas ações. Não faça publicações tristes sobre o término. Avalie o relacionamento. Já que vocês não estão se falando. É hora de pensar sobre o relacionamento. Considere os prós e contras. Pense nos seus acertos e nos seus erros. Além disso, reflita também sobre as coisas que você faria de outra forma se pudesse ter uma nova chance com ela. Pode ser útil escrever os prós e contras em um pedaço de papel. Isso ajudará você a pensar sobre o relacionamento. Cuide de si mesmo. É importante tentar ser a melhor versão de si mesmo. Você ficará mais atraente para a sua ex-namorada ao entrar em contato com ela novamente. Coma alimentos saudáveis e faça exercícios físicos. Passe um tempo com seus familiares e amigos. Faça atividades que você não tinha tempo para fazer durante o relacionamento. Como jogar videogame. Ler. Ser voluntário em alguma organização. Etc. Também não há problema algum em não sair ou não socializar. Faça o que achar necessário para se curar o término. Como meditar. Escrever ou ver filmes sozinho. Se há traços de personalidade ou problemas que você apresentou no relacionamento. Como raiva. Ciúmes. Insegurança. Ser controlador ou não valorizar a pessoa que ela é. Comece a trabalhar essas questões. Procure ajuda profissional. Se necessário. Escreva em um papel o tipo de homem que você deseja ser e comece a fazer o que é preciso para melhorar. Evite falar negativamente sobre ela. Após o término. Será tentador falar mal da sua ex. Talvez você diga coisas da boca para fora. Mas falar mal dela para os seus familiares e amigos pode acabar com as suas chances de telade. Volta. Faça o possível para manter seu relacionamento privado. Evite postar indiretas nas redes sociais também. Isso inclui vídeos. Letras de música. Citações. Etc. Interagindo com a sua ex-namorada. Entre em contato com a sua ex-namorada. Após o período sem contatos acabar. Fale com ela. Você pode enviar um e-mail. Ligar. Escrever uma carta ou mandar uma mensagem de texto. Se for escrever um e-mail ou uma carta. Diga que você aceitou o término. Peça desculpas pelo que possa ter feito de errado e fale algo interessante sobre a sua vida que aconteceu desde então. Se for enviar uma mensagem de texto. Envie algo para iniciar uma conversa. Flerte levemente e não traga nenhum sentimento negativo. Tente enviar uma mensagem do tipo. Ei. Eu estava assistindo o programa X na televisão e lembrei de você. Aspas. Você também pode enviar uma mensagem sobre alguma lembrança que tiveram juntos. Por exemplo. Lembra quando fomos naquele restaurante que era excelente. Aspas. Ponto. Seu contato inicial não deve envolver o retorno do relacionamento. A saudade que você sente ou seu amor por ela. Admita seus erros e peça desculpas. Você já teve tempo para avaliar seu relacionamento. Agora é preciso admitir seus erros e dizer que você sente muito pelo que aconteceu. Isso mostrará a ela que você amadureceu e pensou muito no que houve entre os dois. Ela também começará a perceber que você tomou algumas atitudes para ser uma pessoa melhor. Você pode fazer isso tanto pessoalmente quanto pelo telefone. Não é recomendável ter conversas sentimentais através de mensagens de texto. Chame-a para sair. Agora que vocês já estão se falando. Pergunte se ela gostaria de sair algum dia. Tente ser casual e educado ao falar com ela. Não faça com que o encontro pareça algo grandioso. Diga algo como Ei. Quer tomar café um dia desses? Ou Vamos sair para conversar quando der. Não dê a entender que é um encontro. Se ela parecer relutante. Diga É só um café. Mais nada. Se ela não quiser sair. Não force. Dê espaço. Diga Entendo sua decisão de não querer sair. Avise se quiser se encontrar comigo um dia. Seria legal poder conversar. Encante-a novamente. Para conseguir reconquistá-la. É preciso fazer tudo o que você fez da primeira vez que ela se apaixonou por você. Se você tinha o hábito de mandar flores ou bilhetes. Faça essas coisas de novo. Pense nessa oportunidade como um novo relacionamento. É preciso fazer com que ela se apaixone de novo. Embora seja importante, impressiona-la. Não seja carente e nem implore para que ela volte com você. Isso só vai fazer você parecer inseguro ou fraco. O objetivo é ter lá de volta porque você é uma ótima pessoa e não porque ela sente pena de você. Não diga coisas como Não consigo viver sem você. Evite trazer o passado à tona. Você e a sua ex-namorado estão recomeçando. Concentre-se nas coisas positivas e que fizeram o relacionamento dar certo na primeira vez. Se ela se apaixonou pelo seu jeito engraçado, continue fazendo-a rir. Se ela gostava dos pratos que você preparava, então, faça um jantar para ela. Concentre-se em criar novas memórias. Ela precisa acreditar que as coisas serão diferentes dessa vez. Vá devagar. Não dá para recomeçar de onde vocês pararam. Haja como se fosse um relacionamento novo. Não apresse as coisas e se esforce para conhecê-la novamente. Não crie pressão em cima do retorno. Se concentre em fortalecer a amizade que há entre vocês. Não ligue ou mande mensagens todos os dias. Façam passeios e atividades juntos. Aprenda novamente o que ela gosta. O que não gosta e os hábitos que ela tem. Vá com calma nos aspectos sexuais da relação. Dê prioridade às conversas. Saiba quando desistir. Se sua ex-namorada resistir aos seus esforços. Respeite a decisão dela. Se ela pedir para que você a deixe em paz ou disser que já superou o relacionamento de vocês. É necessário que você siga em frente. Também. Ser muito carente e persistente criará uma impressão ruim a seu respeito. Estragando quaisquer chances de reconquistá-la no futuro. Se ela já tem um novo namorado. Respeite o relacionamento dela. Não tente fazer com que eles terminem. Seja paciente. Pois pode ser que seja um relacionamento sério ou apenas algo casual.